Entrevistas, Band News FM, Belo Horizonte. Dez e dez confirmando a hora certa, pessoal, vamos falar sobre um assunto, chamar muito aqui sua atenção com relação a isso, porque todo mundo tem ou em casa ou na vida, não é? Uma pessoa idosa, seja ali já o pai ou a mãe, já nessa situação, não é? Acima dos 60, que é o que preconiza o Estatuto do Idoso, uma tia, um avô, uma avó. No último dia 15 de junho foi lembrado o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. É um caso que é super grave, relevante, porque sete em cada dez cidades aqui do país já registraram denúncias de violação de direitos contra as pessoas idosas. É um número alarmante. Quando a gente vê alguns recortes aí relacionados a estados e cidades, Minas tem a terceira colocação entre os estados com maior número de casos, fica só atrás de Rio de Janeiro e São Paulo. E BH também ocupando essa terceira colocação, ainda esse ranking de cidades, não é? Com mais casos de violência contra a pessoa idosa, que é uma população já vulnerabilizada, como a gente sabe, não é? A gente conversa aqui sobre esse assunto, super relevante, com a Amanda Leopoldino. A Amanda, que é presidente da Gerontologia da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Ela própria é uma fisioterapeuta, doutora em ciências da reabilitação. Como vai, Amanda? Bom dia pra você. Ela já está nas nossas telas aqui. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos e a vocês que nos assistem. Obrigada pelo convite e pela nobre oportunidade de conversarmos sobre esse tema tão relevante. Muitas vezes, né? Sabemos que negligenciado nas mídias, subdiagnosticado e subnotificado, né? Total. Amanda, eu já queria começar perguntando quando a gente pensa nessa violência contra o idoso, claro que tem aquela violência a mais evidente, que é a violência física. Mas imagino que a gente consegue ampliar um pouquinho esse leque. Eu queria que você explicasse aqui pra gente mesmo, quando a gente fala nessa violação de direitos da população idosa, o que inclui esse rol além dessa violência física, né? Talvez a pior delas. Ótimo isso. Às vezes a gente sempre fala da física, às vezes um pouco da violência psicológica, né? Eu gostaria aqui talvez de elencar em oito principais tipos, né? Então, nós temos aí violência física, psicológica, negligência, pensando em prevalência dessas notificações, a negligência corresponde a 40% dos casos seguidos da psicológica e depois da financeira, né? Temos a violência institucional, a violência institucional, talvez algumas pessoas não saibam do que se trata, é aquela exercida dentro de um ambiente institucional, público ou privado, né? Então, é praticada por funcionários de um ambiente de alguma instituição, por exemplo, as ILPIs, né? As instituições de longa permanência, que popularmente nós chamamos de asilos, em bancos, hospitais, os casos comuns nessa violência institucional que são graves, inadequação das instalações físicas, alimentação incorreta, fornecimento de má medicação, né? Entre outros. Além dessas, nós temos a violência e o abuso financeiro e o patrimonial, violência sexual e a discriminação. Essas duas, que é abuso financeiro e violência patrimonial, essa ganha um pouco mais de espaço na mídia, né? Então, o abuso financeiro é caracterizado aí por essa exploração inapropriada ou ilegal do uso não consentido do idoso. Então, por exemplo, forçá-lo a assinar um documento, alterações de testamento, antecipações de herança de bens móveis ou imóveis, falsificações de assinaturas, são casos gravíssimos que acontecem e que devem ser denunciados, né? No caso do abuso financeiro, o violador, ele se apropria indevidamente do dinheiro, cartões bancários, utilizando o valor para outras finalidades que não sejam para a promoção do cuidado do próprio idoso. Vale chamar a atenção sobre a violência sexual também, né? É grotesco pensar que as idosas, geralmente com patologias físicas que impeçam de deambular, de caminhar, né? São mais vulneráveis e as que apresentam algum tipo de acometimento ou doenças neurológicas e psiquiátricas que passam a ter dificuldade de informar corretamente o que aconteceu, dificultando a denúncia. Aí essa população se torna ainda mais vulnerável a esse tipo de violência. Sim, a gente tem mais... Ah, pois não, pode concluir. Só para concluir a última, né? A discriminação, a gente contempla muito isso nos congressos de geriatria, gerontologia, são esses comportamentos ofensivos, desrespeitosos em relação à condição física característica do idoso, né? Existe um termo que já está começando a se popularizar mais que é o ageísmo ou o idadismo. Ele tem sido usado como uma tipificação e um combate de crimes à discriminação e preconceito relacionados à característica da idade alcançada pela pessoa idosa. Eu queria perguntar para a senhora o seguinte, nós temos, o Estatuto do Idoso é de 2003 no Brasil, ou seja, temos mais de duas décadas, 20 anos. E nesse tempo todo o Brasil vem se consolidando a perspectiva de envelhecimento da população. Temos uma população cada vez mais velha, as pessoas vivendo mais. Nesses 20 anos a gente pode falar que melhorou a percepção da questão do idoso no Brasil? O que é problemático? Você citou oito tipos de violência que ocorrem, mas antes ocorria, a gente nem percebeu que era violência. Agora pelo menos a gente já consegue nominar e até classificar que são violências. Acho que nesse ponto não há dúvidas. Mas você acha que a gente está pronto? O Brasil já está pronto, apesar de ter avançado, para esse contingente, essa população idosa e se a marca ainda é 60 anos. O Lucas até, ao ler a notícia, ao ler a chamada que é a sua entrevista, ele até ficou meio hesitou, porque hoje 60 anos, as pessoas estão muito bem ainda, a maioria da população. 60 anos ainda é a marca para se falar que alguém é idoso? Sim, ótima pergunta. Eu acho que é importante a gente citar quais são os fatores que explicam esse crescimento de casos de agressão. O primeiro que você citou muito bem é justamente essa expansão, tanto nacional quanto internacional, no número de idosos, que até então, pela Organização Mundial de Saúde, a gente utiliza no Brasil, 60 anos, um marco para se considerar idoso. Em países desenvolvidos, geralmente 65 anos, mas isso idade cronológica, como você disse, nós temos outros tipos de idade, idade funcional. A idade, será que com 60 anos esse idoso, por exemplo, a aposentadoria, é um caso tão complicado de se falar, mas pensando em agressão contra o idoso, de acordo com o IBGE, por exemplo, é estimado que em 2050 o Brasil atinja o ranking de sexto país com maior contingente populacional idoso do planeta. E aí você me perguntou, será que nós temos profissionais capacitados para atender esse público que cresce tanto no país, que vem revelando problemas e desafios que precisam ser superados, como, por exemplo, o caso de violência praticada contra os idosos, e que é multifatorial. Quando a gente pensa na desvalorização que ainda existe, principalmente, depois que ele aposentou, ele às vezes não vai ter mais uma função de geração de renda, por exemplo, falta de respeito a essa pessoa idosa, desconhecimento da lei e dos direitos dos cidadãos mais velhos. Eu acho isso fatores importantíssimos para explicar esse aumento do crescimento. E aí, se vocês me permitem, eu acho que vale muito destacar que a violência contra a pessoa idosa, ela deve ser entendida como uma grave violação dos direitos humanos. E de acordo com o artigo 3º da lei 10.741 do Estatuto do Idoso, é obrigação da família, da comunidade, da sociedade, do poder público, assegurar ao idoso com absoluta prioridade a efetivação ao direito à vida, que aí vem várias vertentes, educação, segurança. Por que esses idosos brasileiros têm sofrido tanto nesse sentido? E aí, só concluindo essa fala, além desse desrespeito, desconhecimento dessa lei, por todos nós, brasileiros, a grande maioria, é importante a gente pensar em ações que visam prevenção dessa situação tão crítica atual brasileira. Amanda Aparecida Oliveira Leopoldino, presidente da Gerontologia da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia de Minas Gerais, fisioterapeuta, doutora em Ciência de Reabilitação. Bom, você trouxe essa questão do crescimento, né, Amanda? E do ponto de vista da prevenção, o que poderia ser feito, né? Quais políticas públicas ajudariam aí a diminuir essa ocorrência, né? Ou esses altos números cada vez mais? Perfeito. Eu acho que prevenção é sempre o melhor remédio, eu brinco, né? Então, como ações de prevenção, eu como educadora, né? Eu sou professora na graduação e na pós da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, não teria como eu falar sobre a educação, né? Eu acho que educação e conscientização, acho que é a partir das escolas, na minha opinião, para que isso comece a ser mais difundido, né? Ainda mais com esse crescimento exacerbado, contínuo e progressivo do número de idosos entre nós. Além disso, outra ação preventiva seria o cumprimento da legislação vigente, talvez criação, nós falamos aí de políticas de saúde pública, se necessário, atualização do Estatuto do Idoso, né? Nós estamos cientes e atentos quanto a isso, capacitação dos profissionais, né? Então, por exemplo, eu estou na pós-graduação, estricto senso e lado senso, eu estou nessa missão de tentar capacitar mais profissionais para esse mundo peculiar que é o envelhecimento e o idoso. Além de formas preventivas e jaturativas, um apoio psicológico e social a essas vítimas que são violentadas, a participação mais efetiva da comunidade. Então, essa oportunidade que a Band está dando para nós de poder trazer ao maior número de espectadores essa realidade, essa triste realidade, no sentido da gente tentar prevenir que isso aconteça, né? E lembrar que isso é crime. E sem dúvida nenhuma, a primeira ação é denunciar, né? As denúncias de violação contra as pessoas idosas, gente, só para ficar claro aqui, elas representam 30% do total de denúncias recebidas pelo Disque 100, que é o principal canal de atendimento. Ele é gratuito, sigiloso, disponível 24 horas, né? É um dado muito alarmante a gente pensar que nos primeiros meses agora de 2024 já foram registrados mais de 50 mil denúncias contra a pessoa idosa na Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos. Esses números, né, colocam os idosos em segundo lugar. A segunda colocação entre os grupos mais vulneráveis à violência estando apenas atrás de crianças e adolescentes. É, um número chocante. Isso sem falar, com certeza, na subnotificação, que obviamente existe ainda também, então o assunto tem que estar em pauta mesmo. E que bom que a gente contou aqui com a Amanda hoje, presidente da Gerontologia da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia aqui de Minas Gerais. Amanda, muito obrigado, viu, pela excelente entrevista, por jogar luz aqui neste assunto tão importante. Até uma próxima oportunidade. Gente, mais uma vez eu agradeço e eu almejo que esse conteúdo alerte, né, e conscientize a sociedade brasileira de uma forma geral para que a gente cuide melhor dos nossos idosos e que possamos promover e defender os direitos desse segmento populacional tão importante. Só para fechar, eu queria dizer que, como atual presidente da Gerontologia da SBGG-MG, nós estamos inteiramente à disposição, atentos e dispostos a lutar contra esse terrível dilema sofrido pelos nossos idosos. Um abraço e até a próxima oportunidade. Muito obrigada.